MÚSICA Acho que foi uma época com grandes sobressaltos, um início a tarefar, onde aconteceram muitas situações, onde o início da equipa também não foi o melhor, mas depois, com a chegada do Mr. Ricardo Chau, também melhoramos substancialmente e depois, nesta parte final, tivemos uma quebra, talvez significativa, mas acabou por ser, relativo a um início da época, na minha opinião, muito mal preparado. Neste momento não posso afirmar. Gostava, claro, é o meu clube, é a minha cidade, adoro jogar aqui. Mas acho que temos que ver, pode ser melhor também para o clube, e para mim, neste caso, se for bom para as duas partes, sem dúvida alguma, gostava de continuar. Para nós, nós já temos tudo definido no campeonato. Acredito que eles vão fazer o jogo, que é importante, mas a gente tem que continuar a ser profissionais. Vamos para ganhar, com todo o respeito, pelo ar. Se a gente conseguir pontuar, sabemos que eles podem ficar fora, mas o futebol é assim, e a gente vai dar tudo para honrar a camisola. Sim, eu sei que não foi um final da época mais feliz da nossa parte, e compreendo a insatisfação dos adeptos. Mas só peço que eles continuem a acreditar que o clube pode crescer mais, que não desistam de apoiar, que isso é, sem dúvida, o mais importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho